um bagre um bagre um bagre carai velho pegou meu pé pegou meu pé tá só um grande meu pé peraí, deixa eu pegar um negócio peraí ae 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 pegou meu pé pegou meu pé puxa hum tirou o sapato raspa o limbo dele pegou? pegou o pé? pegou pegou meu pé também Tira, tira a meia, tira a meia. Faz mal essa porra aí? Não, mal.